O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos entrar na conta do Kid agora. Kid Guerreiro, Hugo, Vitor, quis ter feito a boa no CSGO.net hoje. Pelas suas palavras, ele falou que depositastes 15 dólares e fizestes esse profite insano. Estamos aqui na conta do homem. Histórico de pagamento, R$ 15,50. Olha só o que Kid Guerreiro fez. A começar por um Talon Doppler. Na caixa Doppler Mini, com um depósito de 15 dólares, ele estourou a boa. Ele trocou a Talon pela Butterfly Stained. Segundo ele, ele pegou o troco de R$ 33,00. Foi abrindo caixa Asimov Mini e tal. E aí, do nada, ele teve a ideia de ir para a Raze Mini. Abriu algumas Raze Mini, caixa esta do valor de R$ 1,30 e ganhou uma Especialist Globo Screensão Web. Totalizando um profite de R$ 6.903,00 mais R$ 1.698. R$ 8.600,00 com esse depósito de 15 dólares. R$ 1.570,00. 100 vezes o valor depositado, mais ou menos. Vamos depositar aqui para ele, cupom Calvo, 30% de bônus. Vamos depositar 200 dólares aqui para ele. Vai virar 260 e vamos tentar premiá-lo com alguma coisinha legal. Meu foco é ganhar uma K Bloodsport para ele. Combina demais com a luva que ele pegou. Ah, e lembrando, depositar no CSGonete usando o cupom Calvo, além de você ganhar 30% de bônus, você também participa de sorteio. Tem sorteio diário, sorteio especial e sorteio mensal. O diário você participa do dia que você depositar. O especial tem um prazo ali dele. E o mensal é todos os meses. Se liga o sorteio especial ativo no momento. R$ 260,00 que eu vou chegar a cá para começar legal. Nessa daqui de 108 dólares. R$ 3,00. R$ 3,00. R$ 3,00. Vamos dar-lhe o tiro de 51 dólares. E se pagar, a gente ganhou essa AK de 108 dólares para ele de graça. Vé! Hum, não deu não. Só mais umzinho? Por favor. Feito. Pelo. Vamos aqui, ó. Chip Gloves Mini. 20. 20. 20. E eu vou voltar para a AK. Eu quero aquela AK para ele. É só ela que eu quero mesmo. Só que agora eu vou com um porcentinho nela. Fé em Deus, DJ. Fé em Deus. Paga. Fez do, fé. Toma. Toma. Provébile 994. Tá lá, casinha, naquele jeitão de presente para tu, meu queridão. Nem precisava a gente ter agressivado tanto com aqueles três tiros de 50 dólares, não foi? Deu uma taxada boa. Bagulha aí com pouca porcentagem. Agora, tem 87 dólares ainda essa AK que eu queria presentear a você e já pegamos. Eu vou arriscar em Saulo Mini para nós tentar estourar a boa. Para nós tentar estourar a boa. Saulo, o terceiro diário que não estiver na live perde? Não. De depósito no SESGONETE, não. Chegou, veio com quatro adesivos da Forza e holográfico. Essa AK vale 673 reais. Podia apagar alguma coisinha aqui, né? Nessa caixa aí, qualquer coisinha é bom demais, Solinha, é mesmo. Parabéns, meu querido. Consegui para você aqui uma AK47 Bloodsport, na minha opinião. Top 5 AK, os mais bonitos do SES. Fácil. Float 0.19. Nossa, essa AK é maravilhosa. Ah não, fora o Profit insano que ele fez, né, velho? A gente deu um certo azar na conta dele, sendo bem sincero. Porque a AK veio, na hora que nós já estava com 100 dólares. Nós gastamos muito, dando tiro de 30% nela. Mas aí a gente ganhou ela, pelo menos. E o Profit real, absurdo dele, foi ele mesmo que fez. Ele depositou 15 dólares e ganhou uma Butterfly de 934 dólares e uma luva. Então quem fez o Profit grandioso mesmo foi ele. Liga a Butterfly dele. Olha isso aqui, que coisa linda. Float 0.08, praticamente Factory New. Olha isso aqui, irmão. Maravilhoso. E também teve a luvinha, tem a rubra que ele lançou também, ó. Essa daqui veio com o Float 0.37 e está sendo o kit dele. O kit dele é uma luva vermelha com a faca prateada, né? Bonitona. E agora uma AK de respeito. Fazendo com que o Profit dele ultrapasse os 9 mil reais, essa AK aí. Com o valor dessa AK, vai para os 9.300 reais. 700 reais, mais ou menos, a AK. Ele já tinha aprofitado 8.600. Quase 10 mil, considerando as outras pinzinhas que ele foi pegando ainda. A USP de 45, a M4 de 95. Essa outra aqui, essa daqui. Tipo, vai para uns 9.500. 10 mil não chega, não. Forte demais. Parabéns, irmão. CSGO.net, cupom CALVOU. 30% de bônus. Eu não consegui presentear você com um bagulho assim, astronômico, perto do que você profitou por si só. Mas espero que você tenha gostado da casinha que eu busquei para a turma. E ela é muito bonita. Muito bonita. Parabéns. CSGO.net, cupom CALVOU. Chama no Profit. CSGO.net, cupom CALVOU.